Você é o amor que eu sempre quis ter pra mim Coisinha sensual me despertou fazendo assim Por isso mexe a budinha, bem devagarinho Vai descendo, vai subindo Por isso mexe a budinha, bem devagarinho Vai descendo, vai subindo Catinha, põe o dedinho, pescoço do rapaz Na dança do vampiro, você se satisfaz Catinha, põe o dedinho, pescoço do rapaz Na dança do vampiro, você se satisfaz Levante a mão, entre no clima Batendo palma, na dança do axé Levante a mão, entre no clima Batendo palma, só pra ver como é que é Oh, 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 que terror Oh, 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 a dança do vampiro Oh, 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 que terror Oh, 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 oh